Depois de muito tempo, a Frente Parlamentar do Fisco representa o início da retomada da valorização da administração tributária nacional, fortalecimento da Receita Federal e a valorização dos autores fiscais, não só da Receita Federal, mas dos estaduais, municipais e do Distrito Federal. Sem dúvida, a Frente Parlamentar traz uma oportunidade para que as propostas dos autores fiscais e das entidades representativas possam chegar a ser discutidas aqui no Congresso em prol de uma reforma tributária efetiva. Além disso, nós temos também a questão da PEC 186, que já está aprovada em comissão especial há quase três anos e até hoje não foi definitivamente votada em plenário, além, claro, das questões específicas de cada carreira, como, por exemplo, agora o projeto de lei 5864 de 2016, que trata da remuneração dos autores fiscais. Eu gostaria de parabenizar todos os auditores pela presença maciça aqui no Congresso, aqui na Câmara dos Deputados, no Auditório Neleu Ramos, prestigiando esse evento, que é de fundamental importância para o nosso futuro, para o futuro da categoria e para a valorização do Auditor Fiscal e dos nossos interesses. Nós só queremos agradecer os colegas auditores fiscais que participaram, que estão participando desse evento e o deputado Cabo Sabino, que é o grande mentor, o grande articulador deste evento, o grande articulador dessa frente, o deputado Raul, que é um dos vice-presidentes também da frente, o deputado Gilberto Nascimento também, que é um dos vice-presidentes da frente parlamentar e os demais deputados parceiros que nos apoiam constantemente nessas lutas aí em favor da defesa do fisco.